Fornecedores Fornecedores, uma coisa, eu tenho que pesquisar quem serão os meus fornecedores, onde eles estão. Luciano, eu quero ter um negócio que meu fornecedor só tem um no mundo, o cara está lá na Indonésia. Amigo, tu vai se enrolar, hein? Tu vai se enrolar, meu chapa, porque vai ter uma hora que vai que como ameaça, eu percebi que um dia o Brasil impôs alguma barreira, algum embargo econômico lá na Indonésia, ou na Índia. Não vai conseguir comprar desse cara, e aí? Creel! Velocidade 5, lembra? Creel, 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 creel. É o que vai acontecer. Então eu tenho que pesquisar isso antes. Qual é a capacidade de fornecimento? Não adianta você escolher como fornecedor um cara que só tem capacidade de dar 10% do que você vai produzir. Ele tem que atender a sua intenção produtiva. É muito comum, nos meus clientes de consultoria, o cara falar assim, ah Luciano, eu quero passar a vender para o Walmart. Aí eu falo, mas você tem capacidade produtiva para isso? Não sei. Eu como não sei? Não, eu acho que tenho. Aí o cara começa a atender o Walmart, o Walmart no segundo mês pede lá 10 vezes mais, faz um pedido, pedindo 10 vezes mais a capacidade produtiva do cara. Aí o cara fala, o Walmart, infelizmente não vou poder te atender, não tem. Pronto, quebrou. Ele perde ali um cliente, se queima no mercado, ou então ele até atende, só que ele fala assim, não, tudo bem, o Walmart, vou fazer o seguinte, eu vou te atender. Mas eu vou ter que fazer um investimento na minha empresa para que eu possa te fornecer 10 vezes mais a minha capacidade produtiva atual. Aí ele faz um baita investimento, aumenta a estrutura, contrata a gente, compra máquinas e tal. Aí o Walmart vai e compra uma vez, duas, na terceira fala assim, amigo, um abraço. Chega que eu não vou mais vender esse produto não. Creio! Você estava com a sua estrutura toda inflada, toda inchada lá para atender o Walmart, o Walmart parou de comprar de repente. Então tem que ver isso também. No caso do Walmart aqui, ela como fornecedora, como, perdão, como canal de comercialização, como cliente seu. Como é que eu vou analisar meu fornecedor? Faça isso daí, pessoal, simples, faz uma tabelinha. Onde está a empresa? Está perto? Logisticamente essa empresa é interessante para me fornecer? Qual é a imagem que essa empresa tem no mercado, esse meu fornecedor? Tem uma boa reputação ou é um fornecedor que está mal visto no mercado? E por aí vai. Pontualidade, esse fornecedor ele entrega dentro do prazo? Porque se ele não me entregar dentro do prazo e eu prometi um prazo lá para o meu cliente, quem que vai se lascar nessa história? Eu. Vocês acham que eu vou falar para o meu cliente assim, cliente? Pô, desculpa aí, viu? Olha só. A culpa é do fornecedor que não me entregou no prazo. A culpa não é minha. Vocês acham que o cliente vai falar assim, não, tranquilo, eu compreendo. Não vai, né? O cliente vai fazer o seguinte, amigo, o problema é seu. A culpa é sua que não soube escolher seus fornecedores. Então, o fornecedor tem que ter mais de um, não posso ter um fornecedor só. Coisas básicas assim, né? Pelo menos três fornecedores para um tipo de negócio, de produto, de matéria-prima lá. Se um me deixar na mão, eu tenho o outro. Posso fazer um certo leilãozinho com eles. Ó, o fornecedor tal está me dando a condição melhor. Ou você melhora aqui, eu vou comprar com ele. O cara, ah, não, tá bom, melhora. Não posso ficar na mão de fornecedor. Substitutos. Produtos que desempenham as mesmas funções que eu, que podem me prejudicar, né? Aí tem um leão ali, um tigre, né? E tem ali um, acho que é um bichinho de pelúcia, né? Sei lá que é um... Não, é um porquinho. Acho que é um porquinho com uma... É um porquinho que está com uma roupa de tigre, né? Então, assim, eu tenho que ver quem que pode vir a me atrapalhar, me substituir. Pode fazer até melhor do que eu. Eu tenho que pesquisar esse cara, tá? Isso tudo vai estar lá no plano de negócio. Novos entrantes. Olha o molequinho ali. Quem está entrando no mercado que pode vir a me afetar? LG, Samsung era novo entrante. Como eu já falei para vocês, num determinado momento, para Philco, para Philips. Eu tenho que pesquisar esse cara. Eu tenho que flanquear, flanquear o concorrente. O que é isso? Eu tenho que ver o que ele é forte, o que ele é fraco, para poder tentar fazer melhor. Esse aqui é o público-alvo potencial do plano de negócios, tá? Sócios potenciais, parceiros potenciais, intermediários, investidores, gerentes, clientes, fornecedores. Aliás, eu posso até às vezes apresentar um plano de negócio para um possível fornecedor. O fornecedor fala assim, Luciano, só trabalho sob exclusividade e só trabalho com empresas sérias. Prove-me de que você é sério. Prove-me de que você é sério. Eu apresento um plano de negócio, cara, porra. Isso é um instrumento digno de crédito, um plano de negócio. SWOT. Vocês já ouviram falar nisso, análise SWOT? É uma ferramenta também que a gente usa em administração, que nada mais é do que o seguinte, analisar os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças. O S significa Strengths, são pontos fortes. O W, né? Weaknesses, são as fraquezas. O O, Opportunities, o que é oportuno para mim? E o Treats, ameaças. É análise SWOT. SWOT, tem gente que traduziu em português e botou análise fofa. Já viram isso, não? Eu, particularmente, prefiro SWOT, acho que é mais bonitinho. Fofa é pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças, né? Aí eu analiso o mercado. O que é oportuno para mim? Luciano, eu estou montando uma indústria de cosméticos, mais uma vez no exemplo lá. Quero montar um produto, quero trabalhar com filtro solar. O que é oportuno para mim? Aquecimento global. Aquecimento global, não é altamente oportuno para mim? Camada de ozônio. O meu filtro solar tem UVA, UVB, aquelas coisas todas. Na verdade, isso é oportuno para mim. Isso pode ser muito bom para mim, ir ao encontro daquilo que eu ofereço. O que é ameaçador, Luciano, para mim? Bom, ameaçador, bom, para o filtro solar pode ser o quê? Eu trabalho com filtro solar apenas de creme. E eu estou percebendo que a concorrência, está todo mundo indo, caminhando para o filtro solar em spray. Isso pode ser ameaçador para mim, se eu não me adaptar. Mas quando eu faço plano de negócios, eu já previ essas coisas todas, eu me adapto. Surgimento de novas tecnologias. Reconstrução natural da camada de ozônio. Não pode acontecer isso? Sei lá. Vai que acontece uma reconstrução natural, porque mistura uma... Vocês vão entender isso melhor do que eu. Mas os gases lá, dentro de um fenômeno aí, que o mundo, muitas coisas funcionam em ciclos, né? E aí os gases se misturam e começam a reconstruir lá, sei lá, a camada de ozônio, daqui a tantos tempos. Isso pode ameaçar o negócio, porque de repente as pessoas não vão ver mais utilidade em filtro solar. O que pode ser ameaçador por uma indústria... Para quem trabalha com tecnologia, isso é fundamental. Aliás, para qualquer uma empresa, analisar as ameaças. Vocês acham que o surgimento do computador foi atualmente ameaçador para quem trabalhava com a indústria de máquinas de datilografar? O que vocês acham? Sim ou não? Se o cara não se adaptar e começar a trabalhar com computador, o cara morre. E morreu. Teve gente que morreu assim. Ok? Análise da empresa e da concorrência. Meu negócio, concorrente 1, 2, 3. Quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos? Mas olha pessoal, por favor, nada de olhar um bigotrópico, um bigocêntrico. Não, senhor, meu ponto forte... Meu ponto forte é que eu sei que cozinhar muito bem. Eu estou montando um restaurante, vamos supor. E eu sou, serei o chefe do meu restaurante, sei que cozinhar muito bem. Isso é o que você pensa. Ponto forte sobre sua análise, um bigotrópico, um bigocêntrico, você olhando somente você. Agora pergunta para o seu cliente se ele vê dessa forma. Será que o seu cliente enxerga também como você enxerga? Então tem sempre um olhar do outro. Não adianta eu ter o meu olhar que vai ser muito parcial. Claro, né? E aí eu vou pesquisar a concorrência também, o que ela é boa, o que ela é ruim. Para que eu possa, conhecendo isso daí, o que ela é boa ou ruim, eu fazer melhor. Aí está lá um exemplo aqui de uma tabelinha, que pontos que eu posso analisar meus e da concorrência. Isso aqui vai estar tudo no material para vocês, pessoal, é só seguir, passo a passo. Localização, minha empresa. Luciano, minha empresa está lá no picoto do morro lá, lá no topo lá do morro. E o meu cliente é um cliente que, para ele, vai estar muito inconveniente ir até mim. O meu concorrente 1, ele está do lado do meu cliente. Já vi que eu tenho um ponto fraco, né? Porque eu estou muito distante do meu cliente e o meu concorrente está muito próximo. Então eu tenho que fazer essa análise. E por aí vai. Tempo de mercado. Eu sou novo no mercado, Luciano. Meu concorrente já está aí há 30 anos. Ele tem expertise, ele tem já tempo de mercado, vivência, prática, aquela coisa toda. É um ponto forte que ele tem e o meu ainda é ponto fraco. Minha marca é desconhecida, Luciano. A marca dele é forte. E por aí vai. Segmentação, já falei para vocês isso, né? Que eu tenho que segmentar o mercado. Eu posso atingir todo mundo, vender para todo mundo? O produto que eu estou idealizando. Eu vou conseguir atender todo mundo, gregos e troianos? Não vou atender todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, eu vou conseguir agradar? Não vou conseguir agradar. Então eu vou escolher quem eu quero agradar. Eu quero agradar esse, esse, esse. Isso é o que eu chamei de determinar meu público alvo. Eu estou determinando meu público alvo. Qual é o perfil? Quem eu quero atingir? E aí eu vou me direcionar nesse sentido. Qual é a minha participação de mercado? Meu market share, que a gente fala, né? Quanto que eu divido no mercado? Quanto que eu espero dividir no mercado? Potencial de mercado? O mercado encontra-se bem atendido? Então assim, pessoal, eu vou responder essas perguntas todas no meu plano de negócio. Se vocês seguirem o roteirinho aqui, eu digo para vocês, isso é pesquisa também, tá? Não sou eu, somente eu que estou dizendo. O seu negócio já tem 60% a mais de chance de dar certo. Isso é pesquisa mesmo. Empresas que deram certo e fizeram um plano de negócio, né? Quer dizer, 60% das empresas que fizeram um plano de negócio, 60% delas tiveram sucesso por conta disso. Tá? Segmentação. Ah, eu quero vender para IP Mercado, Supermercado, Mercado, Distribuidor, Restaurantes e outros. Eu escolhi qual vai ser a participação de cada canal de comercialização no meu negócio. Ó, Luciano, meu grande foco ali vai ser no supermercado. 47% da minha venda eu quero direcionar para o supermercado, da minha produção. Se eu vi que está passando muito disso, eu vou tentar diminuir. Porque pode pôr em risco o meu negócio, de acordo com a minha estratégia. Plano de Marketing. Bom, eu costumo falar o seguinte. Vocês já ouviram falar em 4 P's de Marketing? Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Eu não vou perguntar não, juro. Não vou perguntar para vocês não. Só levanta aqui e já ouviu falar em 4 P's de Marketing. Já viu isso em algum lugar? Não? Lembra que eu falei para vocês que a definição da palavra Marketing significa mercado em movimento? Lembra? O Marketing, eu costumo dizer que ele é um gerenciamento estratégico de uma série de ações. Ele é igual a administração. Você fazer Marketing é a mesma coisa que você fazer a administração. Só que a administração está muito focada em coisas operacionais. O Marketing está focado mais em coisas estratégicas. E você fazer um gerenciamento estratégico de algumas ações, a isso eu dou o nome de Marketing. E eu costumo falar o seguinte. É porque aqui não tem um raio de uma cadeira com 4 perninhas. 1, 2, 3, 4, só tem 5. Mas imagine uma cadeirinha com 4 perninhas. Uma cadeira com 4 perninhas. Imaginem que o Marketing, ele se utiliza da ferramenta dos 4 P's. São os 4 P's de Marketing. Produto, preço, praça e promoção. Aí imaginem vocês que cada pezinho de Marketing é um pé da cadeira. Se um pé da cadeira estiver maior do que o outro, o que vai acontecer com a cadeira? Desequilíbrio, não é isso? Se a cadeira estiver, por exemplo, com um pé muito forte, muito bem estruturado, ou seja, um produto, uma empresa tem um produto muito bom, muito bom produto. Desequilíbrio, não é isso? Desequilíbrio, não é isso? Obrigado.